Damon, não faça isso. Eu só tenho que falar uma vez. Você só tem que ouvir. Eu te amo, Helena. E é porque eu te amo que... não posso ser egoísta com você. Porque não pode saber. Eu não mereço você. Mas o meu irmão merece. Eu queria muito que não precisasse esquecer. Mas precisa. Eu me lembro. Eu te amo. Você me deixou. Você me fez sentir. Eu não era. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amei. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí 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 E aí